Nós aqui do canal Monarquia Livre não gostamos do Lula, aliás, nós combatemos a ideologia de esquerda. Isso não começou agora, começou há muito tempo, desde a retomada do movimento monárquico em 1988. Desde lá a gente combate o comunismo, mas existe um certo bom senso que deve prevalecer nas coisas. Nós não podemos comemorar a morte de uma criança, nós não podemos comemorar como agentes de divulgação em massa. Você de repente não goste do Lula e morreu alguém da família dele, tudo bem. Você vai lá no seu quarto e desfira seu ódio, mas não externe isso no sentido de que se dane a dor dos outros. Deixe estar, eu acho que você, se você não gosta, pelo menos seja diferente. Mas a blogueira, uma blogueira comemorou a morte do neto de Lula e choca internautas. Eu vou deixar, logicamente, a matéria na descrição desse vídeo, mas eu não quero falar a respeito da blogueira. Logicamente, temos sempre que olhar o outro lado, mas independente disso, eu não quero falar no nome dela, também para não acusar sem ter uma comunicação com ela, conversar com ela. O que eu quero dizer é o seguinte, independente dessa notícia ser verdadeira ou não, eu acho que a gente tem que ter uma postura como cristão. Então, se morreu uma criança de sete anos de meningite, essa criança não tinha nada a ver com o que faz o avô, com o que faz o pai, o tio, sei lá, o que fazem a família dessa ou daquela criança. Eu quero falar de uma forma geral. Às vezes, você tem aí uma pessoa que você é inimiga, que você não gosta, aí morre o filho dessa pessoa. Não se deve tripudiar em cima da desgraça alheia. Esse é um pensamento cristão. E Dom Bertrande, Olhéz e Bragança sempre dizem que a crise é moral. A crise no Brasil é moral. E você não deve cair no mesmo nível daqueles que são imorais, porque senão você perde a sua moral. E aí o que você fala praticamente vai palavras ao vento. Portanto, eu vejo que não faz sentido nenhum tripudiar em cima da morte do neto do Lula. Lula pode ser a pior pessoa do mundo, na opinião de muitos. Lógico, na opinião de alguns, ele é um semideus. E aí, sabe o que acontece? Você desperta um ódio, mas um ódio tremendo e um aumento do racha da sociedade. Nós não queremos mais guerra. Nós queremos que a sociedade se apazigue e lute de uma forma contundente, mas dentro da lei e pelos seus direitos. Porque se você começar a atiçar o ódio, aí o que vai acontecer? Aí vai existir uma guerra. É morrer gente. Vai ser a desgraça. Então, tem uma postura de estadista e num momento como esse, deu os pêsames para a mãe da criança e acabou. Esse é o posicionamento do canal Monarquia Livre. Podem me criticar, podem falar que eu sou comunista, podem falar o que vocês quiserem. Aliás, não sou porque sou monarquista. Eu luto contra a ideologia. Eu luto contra a ideologia de gênero, luto contra o aborto, luto contra o controle de massas, luto contra os iluminatis, globalismo. Tudo que é de ruim, eu luto. Mas tem certos momentos que a gente tem que ter um pouco de bom senso. E esse é o momento de bom senso. É o momento de respeito. Mesmo eles não tendo por nós, nós temos que ter para mostrar que nós estamos num nível acima deles. Não vamos nos rebaixar. Não vamos chegar ao nível do animal. O nível do... De quem pode mais chorar menos. 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 Nós vamos conseguir conquistar a simpatia de todo o povo. Vamos fazer com que as pessoas que acreditaram no PT acredite numa nova forma de ver. Além de mudar também o regime para uma monarquia parlamentarista, que talvez você aí que está assistindo esse vídeo não goste. Mas é a luta nossa. Mas é a luta nossa. E nós vamos lutar até o final. Mas enfim. Lamento pela blogueira. Espero que ela nunca mais faça isso. Ela tirou a postagem. Ela simplesmente se arrependeu. Viu que a repercussão era chocante. E tirou. Ela fez bem. Com certeza ela viu que não fez o certo. Ela poderia até ter deixado. E poderia ter sofrido até um processo. Alguma coisa assim. Mas ela tirou. Então está tudo certo. Ela reflita o que ela fez. E não comenta mais esse tipo de erro. Porque aí as pessoas vão olhar ela como uma pessoa desalmada. Uma pessoa de índole ruim. E não é isso que nós queremos. É que ninguém passe. Tá certo pessoal? Um grande abraço. E obrigado sempre pelo seu apoio. Canal Monarquia Livre. O canal do movimento monárquico brasileiro. Tchau.